Quando você quiser, DJ, aperta o play Fala pra eles, meu mano Fala pra eles, meu mano E aí, família? Coloca aquela mão pra cima, aquela energia positiva Vô, 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 vô Aê, cuidado de pisa Mano, tá ligado? Isso é solo sagrado Eu quero ver se cê tá preparado Por que você sabe, mano, que tem? Toma cuidado com o que cê fala Por que a sua língua pode ser a mesma que te joga na vala Só que hoje é diferente, Marcio que vai te jogar lá Por que cê sabe, meu mano, que eu sou a pedra que vai te parar Tipo no skate, a ladeira que cê vai descer É a mesma que cê vai descer e não vai ter peito para voltar Aê, meu mano, cê tá ligado que eu faço só o freestyle Estrago sua cara, mano, e deixo só nos detalhes Por que você já percebi que tá no style Mas pra rimar você não é MC, então não faz freestyle Aê, parceiro, tá ligado que não dá nada Eu te ataco como se fosse até uma praga Aê, meu mano, aquela que você desacredita Mas quando ela crescer, ela acaba com a sua vida E aê, Guilhermão, vai deixar, meu chapa? Aê, rapaziada, chega junto, chega junto, chega junto Chega junto, chega junto, rapaziada Grita rape, rape, rape Como eu amo essa cultura, se tu ame essa cultura Grita rape, rape, rape Fazendo freestyle o detalhe cê sabe que eu chego e já mudo O cara tentou fazer rima, cê sabe cê vai ficar puto, mano Sabe que esse cara tentou fazer rima, mano, você não tem sua fé Esse cara infelizmente comigo aqui na migué, não é morro Esse cara aqui eu já morro no freestyle, cê sabe, né, mano Guilherme chegando fazendo freestyle, esse cara não curte o baile, é morro Esse cara aqui morre, você sabe, mano, que eu sou singelo Ele fala até de praga, cê não é a praga, sua cara eu prego Eu já brinco, mano, predomino, amigo, você tá perdido aqui no improviso Esse cara tentou fazer rima, me desculpe, mano, eu sou freestyle, cê sabe Eu não analiso, ele tá falando até de morro, você sabe, né, meu, mano Que agora esse cara não curte, infelizmente, cê sabe Que agora esse cara aqui eu vou ser rude, mano Guilherme chega rimando agora, esse cara aqui mete o pé Não é morro, isso é monte, cê sabe, mano, então me chame de Maomé Independente de tudo, cê sabe que cara aqui voa assim, é Maomé Quando cê rima, má como esse cara é ruim Trocadalhos do carilho E aí, vem, assim ó, vai, vai, vem Era só freestyle, cê sabe, né, mano, que agora eu já chego aqui, meu começo Tipo o Michael Jordan, cê sabe, meu, mano, e agora vai ser o meu último arremesso Tanto faz, você sabe que agora esse cara não tá no progresso Infelizmente, cê sabe, né, mano, esse que é o recesso Pode tentar fazer rimar, né, meu, mano, aqui na improvisação Cê apanha pra mim, igual o... Esse cara é vacilão, cê apanha pra mim Esse cara é seu fim Independente, desculpa, né, mano, cê sabe que agora moleque vai ser Infinite Wins é o Marcin Pode tentar fazer rimar, sim, cê tá panguando Minhas rimas de outro plano Então eu sou marciano, pode tentar Vai passar, rima boa, você vai tombar Esse cara tenta fazer rimar, desculpa comigo, você sabe, você nunca vai raciocinar Eu não voto nesse cara, mano, mas ele é vacilão Eu bato nesse cara como o Lula, tá batendo na tchutchuca do centrão Esse cara aqui é minha tchutchuca, independente da situação Cê sabe que eu tô brincando aqui nessa batida Não é tchutchuca do centrão Você é tchutchucão da Mônica, aquele cachorro sem vida Que papinho furado, mano, tá maluco? E aí, mano? Tchutchucão, tio Tchutchucão da Xuxa ainda, mano Eu percebi que você se perdeu Quando você parou pra me encarar Na próxima vez fecha o seu olho Quem sabe assim você é, aprende a rimar Porque olhando no olho do seu oponente Já vi que cê não faz nada Sabe, mano, que hoje você vai virar pancada Não é a tchutchuca do centrão, seu vacilão É que eu ganho de você na dancinha do tchutchucão Aí é meu parceiro E tô zoando com a sua cara Cê sabe, meu parceiro, que aqui não arruma nada Porque o freestyle é só um caminho O Márcio quer mudar a vida dos adultos e também dos baixinhos Aí é, parceiro Cê tá ligado, não dá nada E os adultos trouxos igual você é só pancada Aí é, parceiro E uma boa você não trouxe Esse cara é MC Quem sabe antes fosse Mas aqui cê não é Vai pra ponte que partiu Porque cê não é MC Nem na China, nem no Brasil Tá maluco, doidão E aí, Sansão Boa, cara É isso aí, caralho Aê Tá na mão de vocês Vocês ouviram Vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Guilhermão Barulho para Márcio Guilhermão Márcio Márcio está no final Faz barulho, família